E aí pessoal, você sonha em trabalhar aqui nos Estados Unidos? Sabia que existe um monte de tipo de visto de trabalho que pode te trazer pra cá? É isso aí, e nesse vídeo a gente vai te mostrar quais são os vistos mais comuns e também dar dicas pra você conseguir o seu. Exatamente, ter um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos é um passaporte pra você garantir uma carreira incrível. Ele vai te garantir segurança e vai abrir portas pra um monte de oportunidades aqui no país do Tio Sun pra várias empresas que estão aqui nos Estados Unidos. E inclusive ele pode até te ajudar a conseguir o tão sonhado Green Card. Exatamente, qual o visto que consegue o Green Card e qual não consegue. Então é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então chega de papo e vamos entender como você consegue chegar mais próximo desse sonho aí. Entendendo os diferentes tipos de visto e pra que que eles servem. Exatamente, então deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nada e roda essa vinheta. Olha a vinheta, Rubem! Bom pessoal, a gente sabe que o processo pra conseguir um visto pode sim parecer um bicho de sete cabeças. Mas calma aí. Pessoal, existem dois tipos principais de vistos que vocês têm que saber. Tem os de não imigrante, que é pra quem quer trabalhar aqui nos Estados Unidos de forma temporária, né? E que desejam retornar pro seu país, pro Brasil. E também existe o de imigrante, que é pra quem deseja realmente morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos pra sempre. Para sempre longe do Brasil. Se bem que com esse governo de hoje... Opa, Lucas! Falou que não ia falar sobre isso. E hoje a gente vai focar nos vistos mais comuns pros brasileiros aqui nos Estados Unidos. Como, por exemplo, o EB1 e EB2, que bombam cada vez mais e, de acordo com o Instituto AG Immigration, tiveram um aumento de 58,4% em 2023 para os brasileiros. E além desses, pessoal, o visto F1, que é o visto de estudante, que muita gente não sabe, ele também deixa você trabalhar aqui nos Estados Unidos. É, não é só estudar que você consegue fazer com o visto F1. E além do F1, os vistos H1B, L1, H2A, H2B, cada um desses vistos tem as suas particularidades, pessoal. E, ah, não podemos nos esquecer também do visto EB5. O visto pra quem tem aquela poupança gorda e quer investir aqui nos Estados Unidos. E se o dinheiro não for problema, provavelmente esse é o melhor caminho pra você. Mas, se o dinheiro não for problema, acho que o visto não vai ser o problema pra você, né? Com certeza. Enfim, enfim. Eu sou rica! Bom, pessoal, então vamos começar agora com os vistos de não imigrante. No visto de não imigrante, a gente tem o H1B, que é o queridinho da galera aí de tecnologia e de engenharia. Precisa ter um diploma e um patrocínio da empresa. E esse visto, ele pode durar até seis anos e a família pode ir junto com você. Exatamente. E o outro visto de não imigrante muito conhecido é o L1. Perfeito pra quem trabalha em multinacional e quer ser transferido pros Estados Unidos. O cônjuge, a sua mulher e o seu marido podem trabalhar aqui nos Estados Unidos, podem estudar aqui também, inclusive, seus filhos, etc. E o visto L1 é o visto que a gente veio pros Estados Unidos e é o visto que a gente está neste exato momento, neste exato país, nessa exata cidade do Texas. Exatamente. É isso aí. Ainda também nos vistos de não imigrante, pessoal, tem o H2A e o H2B. Esses vistos, eles são vistos pra trabalhos temporários, tipo na agricultura ou na construção. Esse visto, ele requer um patrocínio, pessoal. Mas é uma boa aí pra ganhar experiência internacional. Outro visto muito famoso é o visto F1, o visto de estudante. Mas com o OPT, que é uma permissão especial pra trabalhar após a sua graduação, você pode ganhar experiência na sua área por até um ano depois de se formar e trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos com o visto F1. Pois é, comenta aí embaixo se vocês sabiam disso. Exatamente. E agora, vamos aos vistos de imigrante. Ou seja, pras pessoas que querem... Realmente ficar aqui pra sempre. E quem não gostaria, né? Com o Brasil do jeito que tá... Pela corja do jeito que tá... Córgia. O déficit público do jeito que tá... Enfim, né? A gente tem que fazer o nosso, galera. O primeiro visto é o EB1. Esse visto é pra quem é fera no que faz e tem um reconhecimento internacional. Ele é o caminho pra quem quer o Dream Card, pessoal. E se você manda muito bem na sua área, esse pode ser o melhor pra você. É, mas você tem que mandar muito bem ao ponto de você ou ter um Oscar ou, enfim, ter patente, né? Se você for um profissional muito qualificado e você tiver como provar isso de alguma forma, e muito extraordinário no que você faz, o EB1 pode ser pra você. Se você não for tão qualificado assim como, por exemplo, um professor de Harvard ou uma pessoa ganhou o prêmio Nobel, você pode pensar no EB2, que são pra profissionais com habilidades avançadas e mestrado ou bacharelado mais 5 anos de experiência. Então, pro EB2 você precisa de minimamente mestrado ou minimamente bacharelado mais 5 anos de experiência, né? E normalmente ele exige uma oferta de emprego de uma empresa americana, né? O visto EB2. Já o EB2NW, pessoal, ele é uma variação do visto EB2. O NW significa National Interest Waiver. Então, ele é pra quem tem habilidades excepcionais e cujo trabalho é de grande interesse aqui pros Estados Unidos. E eu queria comentar uma coisa aqui. O EB2NW é um visto que tá sendo muito falado aí pelas empresas de tecnologia, tá? Os Estados Unidos tá com um processo bem demorado de visto, né? Para as filas e tudo mais, mas isso sempre existiu. Mas o grande lance é, o EB2NW é uma maneira de você não precisar fazer um market evaluation. Então, os outros tipos de visto que precisam de patrocínio, a empresa vai precisar falar pro governo americano assim, ó, eu fiz uma entrevista pra pessoas nessa área e não consegui contratar. O NW, além de você não precisar de uma empresa patrocinando, você tira essa parte, você pula essa parte. Mas, como a Julia falou, você precisa mostrar que você realmente tem valor pros Estados Unidos, né? Seja valor de gerar dinheiro, seja valor de gerar conhecimento, de avançar em algum campo, de alguma coisa, de abrir uma empresa e gerar emprego. Então, a grande vantagem desse visto é realmente que você não precisa de uma oferta de emprego e ele te dá path direto pro green card, como a gente já falou dos vistos de imigrante aqui. E, por último, pessoal, das variações do EB, a gente tem aí o EB5, que é o visto pra investidores que desejam aplicar capital aqui nos Estados Unidos e gerar emprego aí pra americanos. Ele exige um investimento mínimo, mas pode aí ser um caminho rápido pra quem deseja o green card. Exatamente. Pra você conseguir esse visto, você vai precisar investir minimamente 500 mil dólares a 1 milhão de dólares e criar 10 empregos americanos. E se você tem 1 milhão de dólares sobrando, o visto, com certeza, é o menor dos seus problemas. Meus parabéns. Você pode ir pra qualquer outro lugar e fazer esse dinheiro render pra você. Compre a criptomoeda. E falando em ir atrás dos seus sonhos, que tal dar o próximo passo rumo ao seu sonho americano? Nosso curso Rumo ao Sonho Americano cobre tudo sobre o mercado de trabalho americano. Como montar seu currículo, se preparar pra uma entrevista, escolher um bairro se você não sabe como vai ser pra escolher onde você vai morar, quais documentos que você tem que tirar, como, por exemplo, seu security number e uma carteira de motorista, além de vários outros tópicos que a gente achou pertinente. Então, o curso é o seguinte, eu e a Júlia vivemos a experiência há dois anos, a gente traduziu essa nossa experiência escrito, a gente montou material em cima disso e a gente tá pretendendo facilitar a vida das pessoas que tão vindo aqui pros Estados Unidos ou, às vezes, nem sabem como ir pros Estados Unidos. Exatamente. Esse nosso curso vai ter também um e-book, vai ter material aí com vários links, pessoal, pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Então, assim, tá muito detalhadinho, tá muito bonitinho. É um guia maravilhoso pra quem tá vindo morar aqui no exterior, nos Estados Unidos. E se você quiser saber mais do curso, os membros do canal vão ter acesso antecipado a esse curso com benefícios exclusivos. Como, por exemplo, o nosso grupo de WhatsApp, conteúdos antes de todo mundo, descontos especiais nos cursos que a gente for lançar. Se você quiser virar membro do canal e ajudar a gente a continuar produzindo vídeo aqui no YouTube, se torne membro do canal por apenas R$2,99 por mês. Invista em você, galera, e a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês e trocar uma ideia com vocês. Já vá finalizando, próximo... Bom, agora que você já conhece os principais vistos, é hora de se planejar e se preparar pra famosa, pra difícil... Entrevista no consulado americano. Olha ela é nebulosa, né? Rubem, bota uma vibe nebulosa. É, escurece assim. Escurece assim agora. Fecha na minha carinha aqui. Coloca um negócio meio dark. E agora você vai colocar um eco na minha voz. A entrevista no consulado americano. Então a gente vai falar agora de dicas pra você se planejar pra sua entrevista, galera. Pessoal, se lembra que o oficial consular, ele quer ter certeza de que você pretende voltar pro Brasil após o término do seu visto de trabalho, se esse visto for um visto de não imigrante. Exatamente, pessoal. E se for um visto de estudante, por exemplo, garanta que você tenha material suficiente pra provar que você vai fazer o quê? Estudar. Estudar nos Estados Unidos. Exatamente. Se você tem um plano de abrir uma empresa, garanta que você tenha material suficiente pra realmente conseguir defender um plano de negócio. Então mostre seus laços com o Brasil, como, por exemplo, família, emprego, bens que você tem, carro, apartamento, algum plano futuro que você tem planejado, que você deixa entender na entrevista. Por exemplo, ah, eu vou casar. É um plano futuro. É, exatamente. E uma coisa que muita... Eu já falei com várias pessoas que foram aprovadas e reprovadas, e várias pessoas que foram reprovadas falaram pra mim assim, ele nem perguntou, né? Falaram que o consul nem perguntou pra ela. Mas na realidade, você não tem que esperar o consul perguntar. Você tem que ter a proatividade de falar, assim, você fala assim, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Meu irmão, essa é a sua oportunidade. Você não pode levantar a bola pro cara cortar. Você tem que falar, cara, vou pros Estados Unidos e começar a dar dados, sabe? Começar a falar o que o cara quer ouvir. Exatamente. Porque senão, cara, você não vai passar, entendeu? Não vai passar. Você tem que dar informação e você tem que ir estruturando essa informação, né, de uma maneira que faça sentido. Exatamente. Você também tem que estar informado. Por isso que a gente fez um vídeo falando de vícios, pra vocês entenderem as diferentes categorias. porque você não pode esquecer de demonstrar que você entende as regras do seu visto e que você vai cumpri-las. E é exatamente entendendo as regras que você vai conseguir se dar bem na entrevista. Exatamente. Saber pra que aquele visto serve, né? Então, assim, esteja preparado aí pra responder perguntas sobre suas experiências profissionais e também as suas qualificações. Aquelas coisas que você coloca ali, né, na hora de fazer o DS-160, preencher os formulários, né? Exatamente. Pensa que a maior quantidade de informação que você colocar melhor pra você, mas também não significa que você precisa encher linguiça. Você coloca a coisa pontual, pontual que realmente vai fazer uma diferença pro cara que tá olhando. Se coloque no papel do cônsul olhando pro seu documento, tá ligado? Como se você tivesse completamente avulso. É muito difícil você não ter bias, que é um preconceito ali sobre como você tá trabalhando. Um viés. Um viés, isso, não é preconceito, é viés. Enfim, é difícil você não ter viés. Mas se você conseguir fazer com essa mentalidade e ser chato, eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem na entrevista. E lembre-se também, sorrir, pessoal, sempre ajuda. Só não sorria demais pra você não parecer suspeito, né? Porque às vezes você é meio exagerado, trata muito bem, né? Aí é o perquisito, né? Tipo, só falta mamar o cônsul, né? Rubem, censura a palavra mamar. Mas a coisa mais importante, pessoal. Seja honesto, sempre fale a verdade pra você não se embananar ali. E sempre confiante, pessoal. E se você for mentir, garanta que você tenha ensaiado a mentira muito bem feita. Porque se você não ensaiou e for reprovado, seu nomezinho vai estar lá no sistema. E aí o cônsul vai chegar e vai falar assim, ó... O que mudou da última vez que você veio pra agora? É isso, entendeu? É isso. E galera, trabalhar nos Estados Unidos não precisa ser só um sonho, galera. Isso era o meu sonho há um tempo atrás. Isso era o meu sonho há sete anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia. Mas com foco, determinação e planejamento, eu tenho certeza que você consegue chegar lá. Principalmente muito bem informado. Aproveita que tem informação e vai atrás. Você não precisa depender dos outros pra aplicar pra vários desses vistos. Mas, claro, existem advogados que vão fazer um trabalho excelente com vocês. A gente não tem contato de advogado nenhum. Então, talvez, se você é um advogado e trabalha com isso, se você quiser aí fazer uma permutinha na divulgação, a gente tá até junto. Então, assim, pessoal, não desanima, tá? Já começa agora. Sai desse vídeo e já começa a se preparar. Não deixa pra depois, não deixa pra última hora, porque é realmente difícil e precisa de preparo e planejamento. Exatamente, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com uma galerinha e se inscreve no canal aí pra mais dicas, porque a gente posta vídeos como esses duas vezes por semana. E considera se tornar membro do canal, porque é muito legal. R$2,99 por mês. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Beijo. É também, pedi... A gente falou? Não. Austin, Texas.